Música Ai irmão, eu nem acredito que a gente vai gravar um vídeo na Netoland juntos! Isso vai ser muito divertido, Gi! Ei público super jovem, vocês também gostam de vídeo de gincana do Lucas? Então deixem um like no episódio de hoje pra eu saber! O que eu mais gostei desse filme foi ver a Netoland de verdade, irmão! Música A Netoland é realmente um mundo de magia e fantasia com muita brincadeira e diversão! Lá tem os melhores brinquedos do mundo! E atenção mamães e papais super jovens! Vocês também podem assistir o meu novo filme Lucas Neto em A Gincana na Netoland! Esse meu novo filme já tá disponível no NetNow e nas melhores plataformas digitais! Música Irmão, o que é NetNow? Boa pergunta, Gi! NetNow é um lugar na televisão que você pode comprar ou alugar vários tipos de filmes! E mamães e papais super jovens, lá no NetNow vocês podem encontrar o meu novo filme Lucas Neto em A Gincana na Netoland! Esse meu novo filme tem muita gincana do Lucas e muita diversão também! Esse filme tá muito legal, irmão! Todos os meus amigos da escola já estão assistindo! E a gente não vai ficar de fora não, hein! A gente vai assistir esse meu novo filme assim que a gente terminar de encher todas essas boias aqui pra gente brincar de gincana do Lucas! Ei, público super jovem! Todo mundo já tá assistindo o meu novo filme! E você aí pode encontrar informações sobre o meu novo filme! É só pesquisar o nome dele na internet! E o nome é Lucas Neto em A Gincana na Netoland! Quando você pesquisar o nome dele na internet, vai aparecer todas as formas que vocês vão ter pra conseguir assistir o meu novo filme! Ah, não! Não! Por favor! Por favor! Vamos assistir o seu filme novo agora! Vai! Por favor! Por favor! Vai! 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 A gente vai assistir então o meu filme novo agora, junto com o público super jovem! Vem! Olha o cheeseburger! É a Netoland de verdade! Maneiro! Lucas Neto em A Gincana na Netoland! Muito bem, gente! Vocês gostam da gincana do Lucas? Então se preparem, porque nesse filme a gincana do Lucas voltou! E o melhor vai ser dentro da Netoland! É uma passagem secreta! Essa passagem secreta não vai dar em nada! Essa não! O fã número um do Lucas Neto prendeu ele dentro da Netoland! Socorro! Alguém me tira daqui! Peraí! Tem alguma coisa errada! Os fãs deveriam amar seus ídolos! Acho que esse super fã, na verdade, é um vilão! Como que eu vim parar aqui dentro? Eu vigio você! Eu falei pra você não entrar aí! E agora, a única forma do Lucas sair dessa é com a ajuda dos seus amigos! Trabalho em equipe! Eu proponho um desafio! Uma gincana contra mim! Então se preparem para muita emoção e diversão! Nesse novo filme, você vai se sentir dentro do mundo de magia e fantasia da Netoland! Com novas músicas e muitas translagens! Será que os amigos do Lucas vão conseguir salvá-lo? Assista o novo filme Lucas Neto em! A gincana na Netoland hoje! Nas melhores plataformas digitais! Eu vou chamar a minha irmã! Gi, pode vir! Irmão, eu tô muito ansiosa pra assistir o seu filme inteiro! Eu também, Gi! Você sabia que nesse meu novo filme tem uma brincadeira de boliche humano? Boliche humano? Tem também arco e flecha, desafio do touro mecânico e até guerra de cotonete! Ei, mamães super jovens e papais super jovens! Vocês podem assistir o meu novo filme hoje! Lucas Neto em! A gincana na Netoland! Junta a família de vocês na sala, pega o controle remoto da televisão e faz uma pipoquinha! Avisa pra todos os seus amigos do grupo do Zap que acabou de sair o meu novo filme! Valeu! Tchau, tchau! Lucas, você tá me troslando? Eu? Claro que não! Gi, você tá me troslando? Eu? Claro que não! Você tá encostando em mim! Ei, público super jovem! Se vocês sabem quem tá encostando em mim, deixa um like aí no episódio de hoje! Lucas, você tá me troslando? Eu não tô troslando você! Sua bebejinha! Seu velhinho! Bebejinha! Velhinho! Bebejinha! Velhinho! Vem, vai! Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A FOCA TÁ BRAVA! Vem, vem! Ei, ei, ei! Podem fazer as pazes! Irmãos não podem ficar brigando! Mas ela tá me traslando! Ei, ei, ei! Vocês façam as pazes agora! Ou vocês vão ficar uma semana sem brincar de gincana! Ai, eu te amo! Que barulho foi esse? Oh, não! Quem fez isso? Acabaram com a nossa gincana, irmão! Ei, público super jovem! Precisamos descobrir quem fez essa maldade com a gente! Se vocês sabem quem fez isso, deixem um like no episódio de hoje! Eu não acredito nisso! As minhas boias eram novinhas! Se eu encontrar quem fez isso com as nossas boias novinhas, eu vou fazer assim! Ai, 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 ai! Peraí... Será que não foi você que fez tudo isso? Eu? Claro que não! Mas pode ter sido você! Ou pode ter sido você, sua bebejinha! Ou você, seu velhinho! Bebejinha! Velhinho! Pode ter sido você! Não, você! Você! Peraí... Não pode ter sido nem eu nem você! Porque a gente estava junto lá na vovó esse tempo todo! Irmão, tá ouvindo isso? Tô sim! E parece que vem dali! Opa! 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 Seus pequenininhos safadinhos! Eu vou esmagar vocês! Calma, espera! Não, não! Peraí, Gi! Seria injusto a gente acabar com esses pequenininhos usando as nossas próprias mãos! O que a gente vai fazer, então? A gente não pode acabar com eles usando as nossas próprias mãos! Mas... o boneco do Lucas e a boneca da aventureira rosa podem! Tchau! Você assistiu a Lucas Tum! Agora se inscreva no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum para os seus amigos e amigas! Aqui você pode viver o seu sonho! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos! E aí